Bom dia! Bom dia, crianças! Hoje o nosso passeio tá um pouquinho, com céu mais azul, tem um pouquinho de sol, né? Tá bom, é. Tá previsto umas pancadas de chuva logo, logo, então saímos mais cedo pra aproveitar, né? Então, nós estamos aqui em São Vicente, aqui em estado de São Paulo, nós estamos bem próximo aqui com a divisa. Então nós vamos mostrar ali pra vocês a parte da divisa, que já é o bairro do José Menino. Estamos aqui bem embaixo também do Morro da Asa Delta, onde pulam lá os paragliders, né? E as asas delta. Então, vamos se dirigindo aqui pra divisa? Sim, vamos. Vamos lá. Me parece que aqui na divisa tem feira aos sábados. Aqui são os quiosques ainda da parte de São Vicente. A ciclovia aqui tá bem movimentada, né? Ah, sábado, né? Com a primavera fica tudo verdinho, né? Dá uma olhada na cor da grama. É. A única coisa que não é muito interessante na primavera é que chove muito, né? Não, mas faz parte, né? Às vezes a gente quer sair, o turista quer vir pegar uma praia, tudo. Pega uma coisa da chuva, faz parte. É, também, é. Tá certo, faz parte. E a primavera esse ano começou com bastante chuva, hein? Ah, tava precisando, né? Olha por aí, pra esse país todo aí, o que tá caindo de água não é fácil, não. Foi uma seca muito grande, né? Ah, com certeza. Então, a chuva é muito bem-vinda. É, foi tanta seca que você vê como é que tá aí o sistema de distribuição de energia, né? Você vê. É, tá bem complicadinho, né? É, subiu tudo aí. Mas nada que não se possa resolver. Logo, logo já vai encher isso aí, porque pelo que tá chovendo... Logo, logo regulariza, né? Tudo bem feito. Já estão ajeitando aqui os quiosques, arrumando as mesinhas. Panqueca, salivista. É, e tem feira mesmo. Tô vendo ali. Vou dar uma volta por lá. Porque aqui é muito largo pra atravessar e não tem nem faixa. Aquela ilha ali é a ilha de Uribuqueçaba. E nós fizemos um vídeo uma vez aí com a maré bem baixinha. Deu pra chegar lá perto da ilha. Só não subir na ilha porque é uma trilha muito complicada. A gente podia se perder lá e tem cobra, essas coisas todas. Então eu fiquei embaixo. Não entrei na ilha, não. Tem cobra, tem urubu. Sim. É o próprio nome da ilha diz, né? É. Então aqui nós estamos praticamente na divisa, né? De Santos com São Vicente. E ali o primeiro bairro ali passando pra Santos é o bairro do José Menino. Vamos ver onde tem um lugar melhor pra atravessar? Estamos bem na divisa. Só que aqui eu já estou em Santos. Que é o bairro do José Menino. Mas vamos entrar por aqui por dentro, pela feira. E vamos sair lá na outra rua. Pronto. Essa é a feira da divisa. Tem todos os sábados. E tem bastante coisa aqui. Olha a parte do pescado. Olha que pescado, hein? Essa aqui parece ser camucu, né? Poxa, parece ser uma peixaria. Caramba, né? Poxa, é uma feira boa, né? E organizada. Não é muito as barracas uma em cima do outro. É, por conta da pandemia. É, tá bem organizado, tem bastante espaço, né? Legal. Os mamãozinhos tudo maduro, é difícil ver isso, né? Poxa, peras também, olha aí. Pera é complicado você comprar uma pera assim, comprar e comer, né? Normalmente está verde, né? Aí caramba, aí caiu. Onde é a feira? A barraca do ovo. Aonde? Ovo, lupa. É, tem essa jogadinha do ovo e uva boa, né? Ovo e uva boa, olha aí. Olha só o que tem de tempero. Olha o cheirinho. Caramba, olha o cheirinho da barraca. Eu não vou falar muito no cheirinho, porque o pessoal vai ficar querendo sentir e não pode, né? Então, olha só. Ah, é difícil encontrar isso aí, né? De madeira. É. Bonito o alho também, hein? Alho roxo, hein? Olha os temperinhos, hein? Eles mesmos que embalam, né? Bastante coisa, hein? E os preços não estão fora, hein? Não, tá. O que que é isso aqui? Não sabe, não? Não tem nada escrito, gozado. Negócio seco, né? Seco seco. Um plástico, um plástico, um plástico, um plástico, um plástico, um plástico. Ah, tá. Tempero baiano. Oi. O que que é isso aqui? Pede, moleque. Fazendo live? Hã? Fazendo live? E aí, sim. E aí, teu nome é? Lucas Daniel. Legal. Então, nós passamos por aqui e a gente ficou curioso em saber o que é isso. Pede, moleque de Sejipto. Ah, tá. Legal, hein? Você gostou? Não quer experimentar, não? É bom pra experimentar, não? Gostinho, sério. Eu recomendo. Gostou demais. É bom? O que? Não, o amigo do rapaz. Bacana a barraca do rapaz ali, né? Bom dia, gente. Falou, bom dia. Cozado, você percebeu uma coisa? As banquinhas, elas estão todas cheias, arrumadinhas. Eu acho que conforme vai vendendo, eles vão repondo, né? Olha só que bacana. Poxa. Eles devem fazer a reposição, né? Olha as orquídeas. Caramba, hein? Poxa, até eles estão vendendo aqui, né? Ué, ela vai até lá embaixo também, hein? Até a pista da praia, hein? Vamos sair por aqui, por cima? Então, aqui, aqui já é Santos, né? Já é o bairro do José Menino. Que hora será que a feira começa a ser montada, hein? Você tem ideia, não? De mais lugares, eles já vão chegando. Ah, tá. Três da manhã, quatro. Eu não sou muito de ir na feira, não tenho esse costume. Ah, sim. Mas a minha mãe ainda tem esse costume. Olha, não é por nada dizer assim, ah, eu não tenho o costume de ir na feira, porque perto da minha casa não tem feira. Mas acontece o seguinte, que o... Será que lá tem saída? Vamos ver. Até a gente tem feira perto de casa, mas a gente não tem o costume. Onde será que vai sair ali? Vamos ver. Na realidade, eu não sei fazer feira. Ah, agora tem uma coisa, hein? Não sei. Não só dizer pelos preços, porque... Mercado. É. Mercado Rosário. Nunca vi esse nome. Não só pelos preços, né? Que dizem que os preços da feira são muito bons. Mas é pelos produtos, né? Parece ser tudo fresquinho, tudo maduro, bom pra consumo. É, mas eu em si, assim, eu não sei. Ah, tá. Não consigo. Esse bairro daqui, eu não conheço nada, nada. É um sacolão feminino. Eu nem sei se tinha saído daquela rua de lá. Bom sacolão aqui também, hein? Ah, eu tô achando que essa rua aqui, ela vai sair quase lá do lado onde era o clube, né? Será que é isso mesmo? É, pois lá, ó. Tá certo. É mesmo, hein? Rosado é uma rua subida. Aqui na Baixada Santista é difícil ser uma rua subida, né? É mais planinho aqui, né? Aqui na Baixada Santista é interessante a construção dele, bacana, né? Diferente, né? Aqui na Baixada Santista é uma rua subida, né? Ah, aquela rua que eu achava que era sem saída, ia sair aqui, ó. Dessa vez tá mais fácil pra achar o carro, né? Ah, tá. Nós deixamos ali na pista da praia, não tem como se perder, né? Não, não, não. Ó, aqui é subida pra ir lá pro Morro do Pouco, lindo. Ah, ali, né? É. Outra rua com aclívio, não é? É difícil ver isso, hein? Pelo menos aqui na Baixada, né? Tô com vontade de ir numa rua que tem aqui por perto, porque há muitos anos atrás essa rua, ela tinha muita pousada, ela tinha bastante lugar onde o pessoal que viesse passar o dia, assim, ficar ou até de um dia pro outro, fim de semana. Essa é a rua, montando o meu barco. Ah, tá. Eu conheço. Eu acho que ali é sem saída, né? É sem saída, né? E aqui estamos no bairro do José Menino. Já Santos, parte de Santos. Nosso passeio hoje é chique, hein? Nós começamos o nosso passeio em São Vicente e agora nós estamos em Santos, vou pegar dois municípios. Num passeio só. Ventania, hein? É, começou. Voltamos na Avenida Batalha. Ah, sim. Temos essa fileira de prédios ali do lado direito e eles chamam esses prédios assim, tipo prédio pé na areia, porque eles estão praticamente construídos dentro da praia. Você saiu da portinha do prédio ali e já pisou na areia, já tá na areia. Interessante. Todos esses aqui, ó. Desde aquele primeiro lá, eu vou passar todos aqui. São poucos, mas é tudo prédio que pede areia que chama. Olha aí, ó. São todos esses. Pra entender melhor, eu até pretendo fazer o seguinte, eu vou atravessar ali, ali tem uma ruazinha. Eu vou atravessar. E pra ter ideia de onde é o prédio e de onde começa a areia da praia. E tem uma visão também de todos os outros pelo lado de lá, né? É interessante isso. São poucos prédios, mas, poxa, quem gosta de praia, é só estalar o dedo e já tá na areia. É, naquela rua que eu... Ah, uma coisa interessante também, naquela rua das pensões, né? Uma coisa interessante também é esse prédio aqui, a Enseada das Orquídeas, né? Que é o conjunto de prédios. Fizeram umas torres enormes aqui. Antigamente, aqui nesse espaço todinho, era um clube muito famoso aqui, o Clube Kaisara. Muito bom. Quem lembra? A areia do meu tempo, hein? O Clube Kaisara. Sim, o quê? A areia do meu tempo. Ah, tá. Quem que não lembra do Clube Kaisara? Poxa, e tinha shows muito bons aí. Muito bons mesmo. Muitos eventos no Carnaval. Tinha. Esse espaço todinho aqui, dos prédios, era o Clube Kaisara. Tem o Clube Kaisara aqui, que é bem antigo. Ah, sim, tinha. É do seu tempo, esse Clube Kaisara. É do seu tempo, esse Clube Kaisara? Não, é... Olha, é de Burger. Ah, sim. Eu sei que acabou, foi do meu tempo. Ah, tá. Eu não sabia do Clube Kaisara. Essa padaria aqui, essa é antiga, só que ela é a padaria José Menino, ela foi reformada e ficou muito bonita. Espetacular. Aqui, ó, a padaria, é o empório que eles chamam, né? José Menino. Ó, tem aqui, 82. É, 1982. Mas a reforma ficou muito bem feita. Ficou legal, né? Ficou. Ei, espere um pouquinho. Padaria, lembra o quê? Café. Então, não há dúvida, né? Café. E aqui é o Clube dos Ingleses. O famoso Clube dos Ingleses. Por aqui ainda existem pensões, conforme eu falei. Aqui tem uma. Ali tem outra. E ali a quadra toda já é, inclusive esse muro aqui deve ser, pra lá pra dentro, o orquidário municipal. Bom, vamos prosseguir nosso passeio? Vamos. Já entramos aqui na rua Santa Catarina, pra mostrar onde eram as pousadas. Mostramos o Clube dos Ingleses também. E agora vamos mostrar o que eu falei lá atrás, desses prédios aqui, pé na areia, né? Ah, sim. Pra entenderem aonde que eles estão construídos. Perfeito. É toda essa faixa de prédios aqui. Se a gente não mostrar, as pessoas não vão ter ideia, né? Ah, sim. Vamos lá. Vem com o vento, vem com o vento. E o vento continua. Sim, vamos bater o vento. O problema desse vento aqui é o barulho que dá no vídeo, né? Bate no microfone, é, bate no microfone da câmera. Agora todos vão entender por que os prédios pé na areia, né? Eu não sei se todos chamam assim, mas eu sempre chamei. Sempre chamei de pé na areia, pela posição deles. Todos eles que eu mostrei. Ah, o edifício normandito, bem conhecido aqui. É. Bom dia. Bem, a melhor posição pra se mostrar é isso aqui. Aqui estão os prédios. E aqui tá a praia. Aqui também. Dá pra ter uma ótima ideia. O que separa a praia dos prédios é uma ciclovia. De o quê? Um metro e meio? É. Tá aqui. Legal, né? Bacana. Menos de um minuto você sai de casa e já tá na areia da praia. Quando a maré tá alta, se tiver alta, pode até... Não, hoje a maré tá alta, mas ela não passa dali, ó. Né? Dá um mergulho na sua mesma. Brincadeirinha. E ali é a ilha de Urubu que sabe, né? Não dá pra atravessar isso. Não, hoje não, tá vendo? É que aquele dia eu me informei pela tábua das marés qual horário que estaria bom, né? E ali, já faz tempo que tá em manutenção, o emissário submarino, que tem um espaço muito bonito ali em cima. Eles tão construindo muitas coisas, por isso tá demorando, né? Mas deu pra ter uma ideia aqui dos prédios dentro da areia da praia, praticamente, né? Aqui. Se a gente não mostrasse, as pessoas não iam entender, não é? Não mesmo. É isso aí. Aqui é sem sair da rua, né? Quer sair lá? Vamos, vamos sair por lá. Assim a gente mostra também, né? Que todos esses prédios, eles têm a saidinha pra cá também, né? Pra esse lado. Mas é... Praticamente os únicos. Acho que é os únicos aqui que eu conheço em Santos ou São Vicente. São Vicente tem, sim. Tem um, acho que dois ou três, que eles tão bem assim próximo à areia também. Mas de Santos eu acho que é só aqui a proximidade, assim, tão grande com a praia, né? Com a areia. E esse trecho aqui também plantaram as palmeirinhas daqui na areia, fica bonito, né? Fica bonito, né? Dá um, dá uma outra, outro charme, né? Essa praia tem uma história pra contar, só que eu não vou contar, ainda não. Isso. Mais pra frente eu conto, é essa praia. E é uma história boa, hein? Ah, sim, sim. Por que eu não conto agora? Não. Ah, não? Não, agora não. Vai que depois você esqueça, aí ninguém fica sabendo. Ah, mas não tô pedrinha pra esquecer, eu sou novinha. Ah, tá, com certeza. Não, não vai esquecer, não. Aqui, ó, mais uma portinha, ó, que o pessoal sai por aqui e atravessa aqui dois metros e já tá na areia. É, legal, né? É prático. Esse aqui tem até uma academiazinha aqui. Muito legal, né? Parece que a baixa tá muito bem. Acho que pertence ao prédio aqui, ó, esse. Ó, tem um outro trecho de aparelhos aqui também. Bastante aparelho, hein? Olha só. Uia. Caramba, hein? Tem uns barcos lá também, lá atrás. Corremos. Essa árvore aqui. Ela deve ter, no mínimo, aí, um... Acho que é mais velha do que nós, hein? O nome dela é chapéu de sol, né? É. Só que essa tá enorme, hein? Poxa. Caramba. É tipo e quantidade, né? Sim. Eu acho que plantaram elas, porque as folhas são largas, dá muita sombra. E pra praia, tudo de bom, né? Ou ela é nativa da região. Também, pode ser. O tiozinho, o tiozinho, o tiozinho se ofereceu, hein? Tem uns... Tem uns... Tem uns... Já estamos indo lá na praça pra fazer... Pelas folhas das palmeiras, dá pra ver o vento que tá aí bastante, hein? É, tá bastante vento. Deve estar bastante vento aqui no nosso áudio aqui do vídeo. Tudo bem. A ciclovia que a gente viu ali beirando os prédios, elas vêm por aqui, ó. Já passa para o lado de lá, entra ali e vai até a ponta da praia, no mínimo aí uns sete quilômetros, quase oito. Olha aqui, ó. Bar e restaurante Penareia, tá vendo? É o que eu chamo dos prédios aqui Penareia. É por isso que eu falei Penareia. Eu acho que esse nome eu já tinha gravado na época. Isso, é. E é isso aí. Aqui está a ciclovia. Ela, ela é muito, muito grande. Esse aqui é o Itazubá. Sim. Muitas pessoas conhecem, eu acredito que muitos vão falar desse... É, ele é muito antigo, hein? Esse condomínio. Bastante antigo também. Itazubá. É o primeiro da fileira desses prédios Penareia, né? É o primeiro daqui. Ao longo do tempo que eu estou morando aqui, eu tenho conversado com as pessoas, e elas falam, ah, o meu pai tinha apartamento lá, meu pai do lado, meu amor. Sim. E tem muita gente que está aqui ainda. Você percebe que esses prédios aqui Penareia são poucos? Porque pela geografia do lugar, vamos dizer assim, ali já não tem mais como construir prédio. É jardins, começa os jardins. E os prédios agora passaram para o lado de lá, né? Sim. Então, por isso que só tem esses aqui. Porque daqui pra frente começa os jardins, os famosos jardins de Santos, né? E aqui embaixo também tem a rodoviária do Cometa. Ah, sim. Antiga também essa rodoviária. Outra. É até um comérciozinho bom aqui embaixo, né? Como eu morava em Santo André, hoje eu moro em São Vicente, eu usei bastante aqui esse Cometa. E era nesse local mesmo, né? É, sempre foi. Só que agora fechado tudo aqui, tá mais... Aqui é onde essa igreja Daniel, era um cinema, eu acho. Sim, era um cinema, era sim. Se eu não me engano, aqui, onde é essa igreja hoje, você lembrou que era um cinema. É, me falado, eu não sei. Sim, era um cinema sim. Mas o nome, eu acho que é Cine Itajubá, é isso? Ah, não sei. Sim. Eu acho que é. Se eu tiver errado, por favor, comentem aí no vídeo e digam o nome certo. Tomara que eu tenha sentado, mas eu acho que é Cine Itajubá. Aí eu tenho ainda uma amiga e ela era da Seishonoye. Sim. Depois do cinema, abriram a Seishonoye, aqui. Ah, tá. E agora abriram a PNL também, né? Sim. Essa PNL tem um tempo já, não tem? Tem. Vou mudando, né? Ah, sim. Tá aqui. As pessoas que eu converso, que eu tenho amizade, elas passam pra mim. Então aquele prédio enorme era o clube, o antigo clube que eu estava. Isso. Daqui dá pra ver melhor a dimensão, que a gente tava na calçada lá embaixo. Aqui dá pra ver a dimensão da torre que fizeram, né? São duas, duas ou três. Tem mais torres lá atrás. O terreno era grande, né? A torre da... onde é do clube Caissara. Isso. Esse terreno todo. Aqui, onde é essa torre aqui, que a gente passou aquela época, aquela hora, bem embaixo, ali, não deu pra ver a dimensão dela. É onde era o clube Caissara, certo? E ali, você tava explicando o quê? Sobre aquela torre ali? Lá era a antiga pensão Joana Dac. Ah, tá. Eu estive conversando com o porteiro agora e ele passou pra mim. E onde está este prédio, era uma pensão de Joana Dac. Tá certo. Na rua Santa Catarina. Poxa vida, hein? O que se transformou a pensão, hein? E por aqui, o menino, o porteiro, falou também que tinha o beduíno, alguma coisa disso. Ah, ali embaixo, né? Tá. É lanchonete, né? É. O beduíno era lanchonete? Ou era sorveteria? Da vinha doce, árabe. Ah, tá. Bem, aqui estamos então de volta pra divisa. Praticamente onde começamos o vídeo. E vamos terminar por aqui, porque olha as nuvens se formando já. E hoje, hoje tá previsto chuva, pancadas de chuva, contra voadas e raios. Ah, cabrón. Então é isso aí. Deu pra mostrar aqui o bairro um pouco, pra quem terem uma ideia, o bairro do José Menino? Sim. Não é? Eu gosto mais pra gente que faz o outro. Isso aí. Espero que vocês gostem aí do vídeo. E o... Embora foi um vídeo mais curto um pouco, acreditamos que foi um pouco mais curto. Mas, deu pra mostrar alguma coisa aqui do bairro, né? Ou se alguém quiser dar alguma ideia, se aceita, tá bom? Tá certo, então. Então, hoje é sábado, um bom fim de semana pra todos. Bom final de semana e se cuidem, tá? Falou, pessoal. Até a próxima. Até o próximo passeio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí